Fala galera, Rafa Mito na área, trazendo para vocês como você vai conseguir subir um nível do seu personagem no Marvel Avengers. Já aproveite para você deixar aquele like maroto para ajudar a gente no canal, se inscreva se não é inscrito e ative o sino das notificações e não perca mais nada sobre o mundo dos games. E se bora! Bom galera, nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês como é que vocês vão subir o nível do personagem. Certo? Existem dois níveis de poder no Marvel Avengers, que é o nível dele normal. E vamos mostrar aqui para vocês. Esse nível aqui, o meu Iron Man está no nível 10 e o nível de poder. Eu vou ensinar para vocês o nível. O nível de poder, ainda vou procurar a melhor forma de evoluir e vou trazer para vocês no canal também. Mas por enquanto eu vou mostrar para vocês a melhor forma que tem para evoluir o nível do personagem. O personagem que esse nível implica em você colocar todas as habilidades do seu personagem. Hoje o jogo está até o nível 50. Ontem eu estava testando o personagem. Vou mostrar aqui para vocês. Vocês vão fazer o seguinte. Ontem eu testei o Hulk. Bom galera, e o que consiste isso aqui? Consiste no seguinte. Tem que ser aqui no porta-aviões. A sala Harmi. A melhor forma de você ter o nível do seu personagem alto é aqui. Porta-aviões. E o personagem tem... Cada personagem tem o seu treinamento. Você vai no treinamento do Hulk. Uma coisa interessante é selecionar a dificuldade. Aperte o X. Você pode colocar o desafio 1. Não importa qual desafio você coloque. O XP do nível vai ser sempre igual. Isso aqui influencia... Isso aqui vai influenciar no equipamento. Mas como a sala Harmi não dropa equipamento. Então não serve para a gente. Você pode colocar o desafio 1. Que a IA fica mais da bestada. Vai melhorar bastante para você. E aí você entra aqui no desafio. A sala Harmi carrega rápido. Essa parte você vai concluir aqui. Esse primeiro treinamento. Que é o de desvio aqui. Não é aqui que está uma sede. Opa. Desviai errado. Conclui aqui. Você conclui. Mais um. Aí. Quando chegar no momento de você usar a habilidade de suporte do seu personagem. Todos eles fazem esse treinamento igual. Tá? Aqui é para ativar o FURIA. Tem algumas diferenças, né? Eu acho que é agora. Ah, não. Drain de medidor de furo. Então ainda não é aqui. Aqui é para drenar ainda. É quando tiver a habilidade especial do personagem. Que vem bastante... Aí, ó. Recuperação de furo. Acho que é aqui. Não, ainda não é aqui. Aqui tem que recuperar a FURIA aqui do Hulk. Beleza. Não é aqui ainda. Aqui, ó. Pressionando a LB. Quando chega... Achitador de odiosos. Quando chega na habilidade de suporte. Você não vai fazer o tutorial. Ó. Vem um monte de personagem. Aí você vem aqui no meio, ó. E dá-lhe. Você vai destruir os caras toda hora. Eu adicionei essa habilidade do Hulk. Achei a mais rápida para upar ele. Rapidinho, vocês vão ver aí. Se vocês virem no cronômetro. Vai demorar uns dois minutos. Para eu subir de nível. Aliás, todos os níveis sobem no mesmo tempo. Então é a mesma quantidade de XP para subir todos os níveis. Então... É só fazer isso. Bater, bater. Carregar. Aí vai aparecendo novos personagens. Você destrói eles. Você dá uma de Donkey Kong com o Hulk. Ainda não subiu. Ele vai aparecer na direita ali. Vai aparecer quando subir de nível. Meu Hulk está muito upado, mano. É só fazer isso. Ele vai subir. Em duas horas ontem, eu saí do nível 16 para o nível 49. Com o Hulk. E esse foi a forma mais rápida que eu achei de você upar o seu personagem de maneira violentíssima. É só fazer isso. Aí, ó. Nível 50. Subi. Olha, inclusive, liberei o traje do Hulk. Eu vou mostrar para vocês. Tem um ponto de habilidade ali. Só que eu não tenho mais habilidade nenhuma para destravar. Vou ficar com aquele ponto de habilidade sobrando. Eu destravei todas as habilidades já. Beleza? Demorei uns dois minutinhos, se vocês verificarem, para fazer isso daqui. E qual é essa habilidade aí do Hulk de quebrar? Aqui está pesado. Aqui, olha. É só upar essa aqui. Upar aqui embaixo. Essa aqui, ó. Essa aqui é a habilidade de você bater duas vezes. E esse aqui é o Dokken Konga. Que ele pega e dá. Ele ba, 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 ba. Então eu peguei só essas três habilidades logo para poder fazer essa batida. Cada personagem tem as habilidades para... Essa habilidade, para mim, eu achei a do Hulk que mata personagens mais rápido. Você verifica em cada personagem... Homem de Ferro, Capitão, Kamala Khan, que é a Miss Marvel. Você verifica qual personagem você tem a habilidade que você mata mais inimigos mais rápido. E você upa ela e fica fazendo isso nessa parte que tem para você usar o poder de suporte do personagem apertando aquele LB ali, ó. Você tem que apertar o LB e matar os caras aqui. Você não vai fazer isso aqui. Isso aqui é só para passar da fase, entendeu? Você esquece essa história de LB. Você só mata os personagens. Aí os personagens vão ficar dando respawn infinitamente. Eles vão ficar dando respawn infinitamente. E era isso que eu tinha aí para trazer para vocês, galera. Vou voltar aqui para o... Para o Queen Jet. Essa é a forma mais rápida que eu encontrei de você upar o nível do seu personagem. Eu upei do 16 para o 49 em duas horas. Então eu calculo assim umas duas horas e meia para você upar até o 50. Do início até o 50. E era isso aí, galera. Aproveite para você deixar aquele seu like maroto para ajudar a gente no canal. Se inscreva se não é inscrito e ative o sino das notificações e não perca mais nada sobre o mundo dos games. Que eu ainda vou trazer o tutorial de como você aumentar o poder mais rápido dele. O poder do seu personagem. Esse foi o tutorial de você aumentar o nível. Um forte abraço e até a próxima. Valeu, mitos!